As pessoas que me seguem em redes sociais já me conhecem e sabem o quanto eu gosto de animais. Eu não estou sozinho nisso, realmente tem muita gente que gosta de animais também. E Time for Cat é um jogo que me tocou de alguma forma sobre exatamente essa atenção aos animais. A história dele é muito simples, é só um gato que tem que pegar os alimentos que são jogados nas ruas pelos trabalhadores. Os trabalhadores estão passando, eles deixam os alimentos cair, o gato tem que ir lá e pegar. Só que ele tem um conceito bem legal dentro disso tudo. Primeiro que o gameplay é muito bom, a jogabilidade é sensacional, porque o gato é um movimento do seu mouse. Pra quem estiver vendo o gameplay, talvez isso até não pareça, porque os movimentos do gato são movimentos muito críveis, e até difíceis de você acreditar que são feitos pelo mouse. E ele tem uma mecânica de tempo, que é a estrela do jogo. Quando o seu personagem anda, o tempo se move também. Quando o personagem está parado, o tempo continua parado. Isso é um recurso que já foi mostrado várias vezes aqui em outros jogos, tipo o Super Hot. Só que ele te faz isso por uma decisão de estratégia. Porque caso você encoste em algum pedestre, o jogo acaba pra você. E é exatamente esse ponto que realmente é um pouco tocante. É um jogo de pontos, ele não tem final. Então, eventualmente, o seu gatinho que está ali tentando buscar comida, ele vai ser pisoteado e vai morrer. Cedo ou tarde, é só uma questão de tempo. O seu objetivo ali é fazer o maior número de pontos possíveis. Por mais que o tempo só ande quando o seu personagem anda, a comida tem um tempo pra você pegar. Então, se você demorar muito, ela vai acabar valendo bem menos pontos do que deveria valer. Então, você tem que realmente fazer essa gestão de tempo muito bem. Medir a sua estratégia com o seu nível de urgência. Eu fiquei muito tocado com Time for Cats, porque é algo real. É algo que está aí, sabe? Tem animais nas ruas que estão passando fome e que vão morrer cedo ou tarde por causa de alguma besteira. Então, eu estou aproveitando esse vídeo pra ajudar a acabar com esse tipo de coisa. Eu pedi ajuda pra alguns amigos, pra eles me recomendarem sites e ONGs que realmente defendem esse tipo de projeto. Então, eu vou recomendar aqui o site adoteungatinho.com.br Para as pessoas que... Cara, hoje em dia você não precisa comprar um animal. Isso é fato. Eu vejo gente gastando dois mil reais pra comprar um filhote de cachorro. Sem a mínima necessidade. Só pra ter umas fotos bonitas e engraçadas no Instagram. Cara, realmente você precisa gastar dois mil reais com um cachorro. Sendo que tem tanto bicho na rua que tá precisando de um lá. E tá precisando de atenção. E tá precisando de carinho. E não tá te cobrando nada pra isso. Claro que tem as exceções, né? Tem casais aí com crianças, que moram em apartamento. Ou senhores de idade que não podem adotar qualquer raça de animal. Só que não é tão exceção quanto deveria ser. A venda de animais é algo que realmente atrapalha muito o sistema de adoção. E esses cruzamentos de raça, eles muitas vezes desfavorecem a saúde do animal. Pelo fato dele ficar bonitinho. Então eu vim aqui não só mostrar esse gameplay, como pedir. Por favor, se você vai ter um animal. Adote. Não é difícil achar. Esse site adoteungatinho.com.br. Ele é focado em São Paulo. Se você quiser adotar cachorros. Cara, basta uma pesquisa no Google rápida. Que com certeza vai aparecer uma ONG. Procura também na sua cidade. Eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais. E aqui a gente tem órgãos. Tem lugares que você faz adoção. Eu tenho uma cadelinha. E essa cadelinha foi adotada. E eu também tenho um coelho. Só que esse coelho foi comprado porque eu não sabia que existia um mercado de adoção para esse tipo de animal. Então independente do que você queira adotar, tem um mercado para isso. Se você quiser adotar um miguana. Se você quiser adotar, sei lá, qualquer coisa. Você vai achar alguém que está disponibilizando aquele tipo de animal para adoção. Inclusive, se você é interessado por coelho, tem uma fanpage que é Adote um Orelhudo. Que principalmente da capital de São Paulo e região. Eles fazem um trabalho de adoção muito legal lá. E é de partir o coração ver esses animais na rua. Que precisam de ajuda. E que é muito simples. Diferente de um ser humano, que é muito complicado. Realmente você ajudar ali. É um bichinho muito mais simples. Eu não estou querendo desfavorecer, obviamente, a importância do ser humano. Tanto que num futuro próximo, eu vou falar de um jogo chamado Cart Life. Que ele fala muito sobre a realidade humana. Então priorize adotar. Tire um bichinho da rua. E não deixe o que acontecer com o Time for Cats. O que aconteça também na vida real. Então, principalmente para você que ama animais. E você quer realmente pensar um pouco. E você é gamer também. Que quer ter uma jogabilidade interessante com o mouse. Você tem que jogar Time for Cats. E você também tem que adotar o animal. É isso aí. E você também tem que jogar.